Matheus Curate viajou! Hoje foi um dia diferente, eu acordei com uma sensação estranha Será que eu juntava o dia na mansão? Já sei, vou lá chamar o Matheus pra tomar um café comigo Será que ele já acordou? Deixa eu ver Que estranho, mala arrumada E as coisas do Matheus, ah não Ah, eu vou tomar um café, eu vou ver se o Matheus tá lá Quando eu retornei no café da manhã, eu vi o Matheus arrumando a mala Ele não disse nada, será que ele não vai me levar? Ih, deixa eu esconder Mais tarde Não, velho, eu tô querendo um artozinho pra brincar Ô, Gilberto, ô Gilberto Oi, meu amigo Você sabe um artozinho? Cara, ele deve estar na cordeira, deve estar aí dentro Vai, então vamos lá procurar Eu tô querendo brincar com ele há muito tempo Sério? Não é? Então vamos lá, eu vou lá com você Vamos lá Mas ele quer brincar de que hoje? Ah, brincar de futebol Esconde agora não, né? Não, só a noite, porque tá muito calor Fechou Será que ele tá na cordeira? Ah, ele O que tá acontecendo? Deixa eu filmar pra você Eu vou lá Vai lá Arthur Arthur O que foi? Tem cara na mala? É, eu tô em cara na mala porque eu tô chateado Porque o Matheus vai embora E eu não quero que ele vá embora Ah, eu já sei um negócio Ah, mas Arthurzinho Ele vai pra casa dos pais dele Mas eu não quero que ele vá embora Ele tá com saudade deles aí Ah, então eu sei uma coisa Vamos pegar a roupa dele A mala dele Nossa As coisas dele pra ele não ir embora É, eu vou Peraí, peraí, peraí Vocês querem voltar? Não Não, não, não Por que vocês me chamam pra ajudar você? Ah, então vamos Então, pai, você já tá ajudando? Não, eu não tô ajudando Até agora eu não me protifiquei em ajudar Galera, eu não me protifiquei em ajudar Não, mas você tá filmando Mas eu vou ajudar Mas você já tá filmando Não, eu tô filmando porque eu tô filmando ele Ele tava fazendo vídeo Eu fui pedir pra gravar Você quer ajudar a gente? Bora Tá bom Tá bom Que príncipe, eu vou arrumar um prunho Isso que eu dei a mala A mala? Ele tá levando duas máscara Ele vai ficar bastante dias Vai ficar bastante 10 dias Olha, temos que pegar o passaporte dele Passaporte dele Tem a foto dele Verdade Sem máscara Sem máscara Máscara É, porque a polícia não permite Ser com máscara Tem que ser sem máscara É, vai que é outra pessoa E será que quando ele passa lá no aeroporto Ele tem que tirar a máscara Pra não levar esse a ele mesmo? Eu quero saber Como é que deve ser? Será que é isso? O que você acha, Arthur? Ué O que você acha quando o Matheus vai passar lá na Na hora O pessoal lá na fiscalização Eu acho que ele faz raio-x É, ó Eu ouvi o Matheus Ué, ué, ué Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, mano Pega, mano Vou esconder, vou esconder Vai, vai, vai Vai, vai Ó As coisas do Matheus tá aqui Será que a gente pode começar a fazer? Ó O sapato que ele mais gosta tá aqui Vamos esconder o sapato dele Não só um, só um, só um E a blusa dele que ele mais gosta Isso, cabrinha Vamos esconder em algum lugar aqui Aqui, ó Arthur, no seu quarto Vamos esconder no seu quarto No quarto O quarto do Arthur é aqui, gente, ó Vamos esconder aqui Abre, abre, abre Abre, abre Olha, olha aqui, olha Aqui, olha Deixa aqui Aqui, ó Deixa eu manter Gente, isso daqui é dele Gente, isso daqui é dele O que ele tá fazendo aqui? Tem não, senhor Isso aí não é tem não É esse cinema, é lema Não, não, deixa Isso aí mesmo, é seu Essa mala aqui Vamos esconder ali, ó Tá no quarto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Antes eu tinha isso Eu tinha isso mesmo Ele não vem aqui muito No quarto do Arthur, não Ih, Arthur, você nem arrumou a cama, hein Ô, gente, ó Tá as coisas do Matheus ali arrumadas Agora nós vamos ver onde o Matheus tá Bora Bora Então vai, desce, desce, desce Devagar, devagar pra não cair na escada Pra ele não abrir a gente Viu, galera? Nunca pode descer a escada correndo Sempre devagar e segurando o corrimão Ó, cadê? Você viu ele? O Matheus tá onde? Vai fazer o seguinte Eu vou pra fora Fingir que a gente vai brincar Nada aconteceu Tá bom Aqui, aqui, aqui Segura aqui Fica gravando Que eu vou lá só cumprimentar ele Graveu, gravou E aí, Maldi E aí, Gilberto, o que ele falou? Ó, ele falou que guarda ali em cima Você acha que a gente vai lá se estabilizar? Bora, bora Bora, Arthur Aqui Mas a gente tem que passar pra um local escondido Eu já sei Aonde? Eu conheço essa moção toda Você conhece? Eu sei, Gabriel Ó, é mais ou menos, né? É, porque você mora lá embaixo, né? Eu moro lá embaixo E eu sei, Arthur Vem comigo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peraí, peraí Vamos ter que ir Ó, eu posso fazer o céu Ó, Matheus A minha família vai dormir no seu quarto, tá? Não, 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 não Será que a gente vai fazer? O Gabriel vai enterter ele Você vai chamar o Matheus do outro lado E o Arthur vai subir rapidão Depois você vai fingir Que vai lá em cima também Fechou? Bora Então passa por lá Na hora que eu vou ficar espreitando aqui Arthur, Arthur, vem aqui, vem aqui Arthur Sabe o que o Gabriel pode falar? Hã? Mas se eu posso pegar o perfume lá Eu posso pegar Na hora que ele vai enterter lá Vem aqui Vem lá Leão Vem lá Vem lá Esse é o Bruno Vejo Aqui Matheus no Tuza, vai dar certo Max, lá Max lá Como é que você tá desconfiando, Arthur? Sai, o Max Como é que você tá desconfiando, Arthur? Ai, tá com medo Ai, tá com medo Rápido Rápido, Matheus É sério Corta! Deu certo! Deu certo! Deu certo! Olha o cabrião subindo aqui! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Vamos procurar os documentos dele! Cadê, cadê? Cadê os documentos dele? Quer achar? Eu acho que ele é o melhor disso, né? A carteira dele. Onde está a carteira? Vamos fazer o seguinte, galera? Tá não, vai cair! Não mexe não, mexe não! Não! A gente pode deixar a pista que escondemos o sapato dele, não! Nossa! Que da hora! Que da hora, né? Coitinho! Passa, passa, passa! Eu também quero, eu também quero! Também quero, eu também quero! Cheiroso! Mas você vai ficar muito fedendo assim! Você está passando muito perfume, Arthur! Achei o documento dele! O documento dele está dentro dessa caixa! Olha! Sabe o que nós vamos fazer? Vamos esconder essa caixa! Vamos, vamos, vamos! Aqui tem os documentos do Matheus, galera! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Arthur, esconde, esconde! Esconde, esconde! Esconde, esconde! Aqui debaixo, aqui debaixo! Aqui debaixo! Escondendo, escondendo! Nossa, Arthur! Tá na pauta, hein? Vai! Isso, isso, isso! Não, não, não! É isso, isso, isso! Nossa! Pronto! Galera, agora nós vamos fechar aqui, porque nós vamos programar! Vamos ver o Matheus procurando esses documentos, né Arthur? Eu sim, nunca mais! Será que ele vai procurar? Nossa! Vamos esperar até de noite! Dois mil anos depois! O Papai Matheus vai embora mesmo! Vai lá dar um abraço nele e vamos no aeroporto! Tchau, Matheus! Tchau, Matheus! Tchau! Se você acha que o Matheus vai voltar, deixa o seu like e se inscreve no canal!